Boa noite. A edição dessa semana começa no Vale do Mucuri, onde na cidade de Nanuki a polícia foi acionada para conter uma confusão em um canteiro de obras que evoluiu para algo mais grave. Sobre esse assunto, a gente vai chamar ao vivo o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes desse caso Sávio, lá de Nanuki. Boa noite pra você. Boa noite pra você, Saulo. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MGR Record, pois essa confusão foi registrada na manhã desta segunda-feira no centro da cidade de Nanuki. Segundo a polícia militar, criminosos armados e encapuzados teriam ido até um canteiro de obras e efetuado disparos de arma de fogo contra um pedreiro. No meio dessa confusão, dois trabalhadores que estavam no local acabaram sendo baleados. Quem vai trazer mais detalhes a respeito deste caso é o capitão da polícia militar, Gedaías Almeida. Vamos ouvir. É muito preliminar ainda, a gente ainda está averiguando informações de câmeras e de testemunhas no local, então está muito precoce ainda para afirmar essa participação de quantidade de pessoas. Nós também estamos desenvolvendo um projeto de monitoramento na cidade, que em breve, inclusive essa rua aqui, vai ser privilegiada com uma dessas câmeras de vídeo monitoramento. A polícia ainda procura pelos suspeitos deste crime e disse que a população pode ajudar com qualquer informação a respeito do caso através do Disque Denúncia 181, lembrando que a denúncia pelo 181 é totalmente anônima. Eu volto com você, Saulo. Ok, Saulo, a gente conversa daqui a pouco nesta edição. Saulo, seis horas e sete.